O vídeo de hoje, dois vídeos na parada, duas cantoras importantíssimas dentro da música. A primeira é a Madonna, a segunda é a Cine Lopper. O vídeo da Madonna é Vogue, o vídeo da Cine Lopper é o novo All My Heart. Qual é o melhor pra você? 287-4205, ramal 198. 287-4205, ramal 198. Qual é o melhor? Madonna com Vogue ou Cine Lopper com All My Heart? Vamos conferir trechos do vídeo. No final, o mais pedido volta inteirinho pra você. O vídeo da Cine Lopper com All My Heart. O vídeo da Cine Lopper com All My Heart. Oi, tubinho de hoje. A gente tinha de um lado a Madonna com Vogue e do outro lado a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper ganhou com três pontos de diferença? Conferindo aí, o vencedor no desafio de hoje. Cine Lopper, All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. E não é que a Cine Lopper com All My Heart. Transcrição e Legendas Pedro Negri